Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e como de costume toda sexta-feira aqui no canal nós conversamos sobre algum assunto relacionado com eletrônica. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala de aula. Olá, muito boa noite. Vamos ver o pessoal que já está aqui. Josué, meu querido patrão Adilson, muito boa noite, José Antunes, Nazareno. Meu querido patrão Ivan, Max, meu outro patrão Martiniano, Olinda, Pernambuco, de Olinda. José David ou Davi, Adir Figueiredo, Barroso Informática, Windsor Azuli, Windsor Azuli. Boa noite Vital, meu querido patrão Calixto Eletrônica, Diogo, João Barbosa. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Podem chegar, sentar aí do lado das bancadas para a gente estudar algum assunto relacionado com eletrônica. Toda sexta-feira a gente faz isso. E hoje nós vamos estudar um televisor da TCL, que na verdade é uma Toshiba. Ela é a 50P175. Na verdade, tem vários modelos que usam esse chassis ou pequenas variações dele, que é a 50, a 55, a 60, 65, 75. São televisores de tela grande. Sejam bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, para a gente estudar. Bom, pessoal, esse televisor é um televisor complexo. As etapas dele ocupam várias e várias folhas do esquema elétrico. De modo que, se eu fizer uma live sobre o circuito inteiro dessa TV, a gente vai ficar aqui algumas horas. Porque o esquema é complexo, é grande, tem muita coisa para se analisar. Então, eu fiz uma pequena enquete aqui no canal, para ver que parte dessa TV vocês gostariam que nós estudássemos. E eu dei quatro opções. Uma era a fonte backlight dela, o circuito que alimenta a TV e o circuito que controla o backlight. Os conversores DC-DC, que são aqueles circuitos que pegam a tensão da fonte e geram todas as outras que a TV vai usar para funcionar. A placa principal e a placa TECON, porque a placa TECON desse modelo aí tem um esquema elétrico, né? Então, a gente poderia fazer a leitura. E por uma pequena margem, foi bem apertado. A fonte e o circuito do backlight venceram. Então, como dizemos, a maioria vence. Então, a gente vai estudar esse circuito aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer depois uma outra live sobre essa TV, falando sobre o TECON ou outra parte dela. Mas hoje a gente vai ver a fonte e o circuito que controla o backlight. Pode parecer, por ser um televisor de tela grande, de 50 a 75 polegadas, que essa fonte e esse circuito do backlight são extremamente complexos. Não são. Não são extremamente complexos. É um circuito bem acessível, bem tranquilo de estudar. E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Pessoal, vocês me desculpem que eu estou... Eu... Sempre que eu vou fazer alguma... Algum vídeo, alguma live, Alguma explicação, eu tomo um pouquinho de mel, né? Porque é bom pra garganta. Então, dá uns... Dá umas coisinhas aí. Tá? Então, boa noite a todos. Quem está chegando agora? É Paulo. Muito boa noite. Meu querido patrão Maurício. Ah, o que tem o desenho do Oswaldo. Adoro esse desenho. Acho muito engraçado. Maxwell. Bruce. Bruce. Kiyokushin. Kiyokushin. Bruce Kiyokushin. O nome difícil de pronunciar. Boa noite, Silas Oliveira. Boa noite, Nelson Sartori. JR Som. Boa noite. K Eletrônica. Conceitos em geral. Conceitos, né? Eu achei que ia ler como concertos, mas é conceitos. Boa noite, Jodemir Escobar. Muito boa noite. É que está junto aí. É Jodemir, né? Boa noite, Marco. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Então, como de costume, toda sexta-feira a gente estuda algum assunto relacionado com eletrônica, tá bom? E hoje a gente vai estudar o circuito do backlight e a fonte de alimentação da TV TCL 50P175, né? Que eu fiz lá em CAT. E a fonte e o backlight ficaram na frente. Então, a gente vai fazer a leitura desta parte, tá bom? Eu gostaria de fazer a leitura do esquema todo dela, mas o esquema dela é grande. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link que você pode baixar o manual de serviço todo dela e um outro arquivo que tem só a fonte já pintada, como a gente vai usar no vídeo de hoje, tá bom? Não, Bruce, eu já tive. Já tive. Eu fiz. Fiz. Não, eu já tive. Já tive duas vezes. Não, é tranquilo. Esse tratamento precoce funciona mesmo. Funciona. A minha durou... Uns três dias. Durou uns três dias. Aí acabou. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não achei essa doença grande coisa, não. H1N1 foi pior. Eu tive H1N1. Também. Eu achei ela bem pior que essa. Muito pior. Boa noite. Bora fazer, beleza? Beleza. Leonardo. Bom, Leonardo, foi bom você ter lembrado desse sorteio aí, né? Deixa o pessoal entrar um pouquinho mais aqui. E eu vou fazer uma... Uma... Eu vou fazer uma divulgação aqui daqui a pouco. Tá bom? Beleza, Dillermando? Eu lembro de você. Eu lembro, sim. Então... É. Tá bom. Tá bom. Tá bom junto aí. Boa noite, meu querido patrão Marcelo Maia. Tudo bem? Muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos começar sobre eletrônica, né? Eletrônica. Hoje nós vamos falar de TV, né? TV LED, né? Uma TV de 50 polegadas. Na verdade, 50, 55, 60, 65 e 75. Tá bom? A gente vai falar sobre a fonte Backlight, porque foi o circuito que o pessoal preferiu que nós fizéssemos a live sobre ele. Porque eu coloquei algumas opções para esse televisor, porque o esquema dele é grande, né? Demora muito para a gente fazer a leitura, interpretar as partes. Então, como o pessoal preferiu essa parte aí, que é a parte da fonte e do circuito que controla o Backlight, a gente vai fazer hoje. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, por exemplo, da TECOM ou de outra parte dela em uma outra live. Tá bom? Vamos, vamos sim, Valternei. Vamos estudar sim. Beleza? Tudo tranquilo, tudo suave. Tá? Muito bom. Pessoal, deixa eu dar alguns recadinhos rapidinhos aqui, antes de a gente começar a nossa aula, né? Bom, como de costume, eu peço para vocês que vão entrando aqui na aula, né? Dá um like no vídeo. Claro, se você não gostar, não for com a minha cara, não gostar do vídeo, etc., pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Tá? Mas, é importante, tá bom? Ajuda o canal, ajuda a tornar o canal relevante. Se você quiser ajudar o canal, você pode compartilhar o nosso vídeo, a nossa live, as nossas aulas aqui no canal. Pessoal, eu falei para vocês o seguinte, as aulas que tem nesse canal são todas gratuitas. Se alguém quiser, por exemplo, eu tenho um canal de eletrônica no YouTube, se quiser colocar alguma dessas aulas minhas aqui, pode colocar, não tem problema. É só colocar ali uma nota de onde que é. Ah, esse aqui é do Bursa Eletrônica. Tá bom. Tá? Não precisa me pagar nada por isso. Até porque essas aulas aqui são gratuitas. Tá? As aulas aqui no YouTube são gratuitas. A não ser, tem as aulas dos membros, né? Essas daí não, porque essas daí é só para os membros do canal. Mas as aulas abertas, né? Que são a maioria aqui no canal, você pode distribuir, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, me ajuda. A gente ajuda a fortalecer o canal, crescer o canal e assim por diante. Tá bom? Quem gosta do nosso conteúdo pode se tornar membro do canal. Ajuda também, tá pessoal, financeiramente. Claro, não é obrigatório. Mas se você se tornar membro do canal, você vai ter algumas aulas extras. Eu sempre faço uma aula por semana para os membros do canal. Eu deixo lá na área de membros. Para quem é membro avançado, todo mês eu coloco um curso lá da Bursa Eletrônica, também na área de membros avançado. E na hora dos sorteios, aqui a gente dá prioridade para o pessoal que é membro, né? Mesmo que todos participem, mas a prioridade é sempre os membros do canal. Tá bom? E ajuda também. Se você quiser deixar um superchat, etc, etc, aí pode deixar também. Ajuda também o canal, mas não, é obrigatório, tá pessoal? Isso aqui é só como uma gorjeta, né? Uma caixinha, tá? Aproveitem no final de semana agora, a gente tem promoção dos nossos cursos, 50% de desconto, tá? Aproveita lá, nas nossas lojas virtuais, que sempre fica aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição, no primeiro link, tem aí o nosso pacote de cursos por apenas R$500. Você adquire 69 cursos da Bursa Eletrônica. Pode assistir a hora que quiser, quando quiser, lugar que quiser. Ele é vitalício, fica lá. Você pode baixar se quiser também. E ele vai estar incluído também o curso da TV Filco, que a gente está gravando. Da TV Smart Filco, tá bom? Então, ele vai fazer parte desse pacote também. O pacote atualizado, sempre que a gente lança um novo curso, o pacote já é atualizado. A única coisa é que você tem que pegar o seu link lá, entrar lá e atualizar o seu pacote, tá bom? Aí você tem acesso a essas aulas. De 0 a 100, qual é a importância do osciloscópio na bancada para o técnico em eletrônica? Eu diria que atualmente, de 0 a 100, 90. Em outras épocas, era 10, 20, máximo 30. Hoje, 90, 90, 95, por aí. Porque, hoje em dia, pessoal, a gente usa o osciloscópio para fazer reparo em fontes, em circuitos de backlight, em circuitos de vídeo, circuitos de áudio, áudio digital. Então, hoje, o osciloscópio é muito utilizado nos consertos, tá? Não precisa ser um osciloscópio caro. Pode começar, se você não tem grana para investir em um osciloscópio que custa R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Você pode investir em um osciloscópio que custa R$ 300, R$ 400. Nessas lojas, como, por exemplo, no Banggood, que é nosso parceiro comercial, tem a venda. Tem um osciloscópio com preço acessível, que funciona bem. Eu já trabalhei com esse osciloscópio, funciona legal. Dá para você substituir um osciloscópio mais caro. Na maioria das aplicações, é lógico. Quando você puder investir em um osciloscópio melhor, mais caro, mais preciso, é outra coisa. Mas, enquanto você não tem disponibilidade financeira, você pode investir em um osciloscópio de R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 500, que funciona muito bem. Tá bom? É legal, Fábio. Muito bom. Muito bom mesmo. Oi, Bahia Santos. É, eu dei aula no Aladim de 18 anos, né? Faz tempo já. O Aladim foi um grande aprendizado para mim, tanto na parte técnica, né? Eu já era técnico quando entrei lá e eu comecei a dar aula lá. Eu já era técnica eletrônica, mas eu aprendi muita coisa lá, né? Eu desenvolvi bastante. E, dando aula, eu aprendi mais ainda, porque você aprende com os alunos. Muita gente fala assim, ah, mas o professor fala que aprende com os alunos para fazer média. Não é. Você aprende mesmo. Você aprende muita coisa com os alunos. Tem coisas que você não sabe e o aluno sabe. Boa noite, Bambam, Bambam, Fumega Motos. Muito bom. Luzmar da Silva. Muito bom. Boa noite. Beleza, meu amigo. Vamos nos esforçar para fazer uma live, se não for excelente, pelo menos boa, né? Que ajude vocês conhecerem um pouco dessa TV aqui. Tá bom? Pessoal, eu vou dar um recado agora, mas depois de terminar a live eu repito, porque às vezes tem gente que entra depois, né? Para a gente poder começar aqui a aula. Pessoal, a gente vai ter umas novidades aí no canal, em relação aos sorteios dos materiais aí, né? Porque eu estou finalizando aí os últimos detalhes, que o Canal Burgos Eletrônica vai ser um dos parceiros da AFR Ferramentas, né? Da AFR. Alfa Fox Trot Romeu. O Alfa Fox Romeu. Da AFR. AFR Componentes, né? Na verdade, AFR Ferramentas, né? Não Componentes Ferramentas. A AFR é uma empresa que se notabilizou pela fabricação de excelentes sugadores de solda. Hoje, eles trabalham com uma grande gama de instrumentos e ferramentas para eletrônica, que vão desde ferros de solda, sugadores de solda, até estações de soldagem, multímetros, alicates amperímetros, kits de bancada, malha, materiais para você trabalhar com SMD, material antistático. Então, eles têm uma gama muito grande de ferramentas para eletrônica atualmente. As ferramentas deles são top de linha, tá? Então, a AFR vai se tornar parceira aqui do canal. Isso quer dizer o seguinte, de vez em quando nós vamos ter sorteios de ferramentas da AFR, tá? Então, tudo que eles forem mandando... Porque algumas ferramentas eu vou usar para fazer cursos ou vídeos ou aulas. Mas tem ferramentas que eu vou fazer sorteio, tá? Para vocês aqui no canal Burgos Eletrônica, tá bom? Então, logo, logo a gente vai ter sorteios da AFR, que vai ser o novo parceiro comercial aqui do canal Burgos Eletrônica. Beleza? A AFR, para quem não conhece ferramentas de ponta, empresa brasileira, 100% brasileira, ótima, excelente. Ela se notabilizou pela fabricação de excelentes sugadores de solda. Os sugadores de solda AFR sempre foram os melhores e são os melhores do mercado. São sugadores de solda que podem durar a vida inteira. São sugadores de excelente qualidade. Você faz ali uma manutenção e você tem ele para muitos e muitos anos, tá bom? Beleza Eletrônica WL. Rogério, muito boa noite. Então, ó, o Bruce, tem, nesse pacote tem dois cursos de osciloscópio. Um é o osciloscópio analógico e digital e o outro é o scope, que é aquele osciloscópio com multímetro. Tá bom? Mas tem. Boa noite, Vanderlei, beleza? Boa noite, Wellington. Beleza, vamos que vamos. Então, Rogério, a AFR, não é porque eles vão ser meus parceiros comerciais. Eu já usei, já uso ferramentas da AFR há muitos anos. Eu tenho um sugador de solda da AFR que está comigo há 20 anos. Funciona perfeitamente. Igual quando eu comprei. Claro, ele está meio desbotadinho por causa da idade. Mas ele funciona perfeitamente. Tá? Beleza. Boa noite, meu querido patrão Reinildo. Bom, pessoal, então é isso. Eu tinha que bater um papinho com vocês aqui. Nós vamos para a aula agora. Depois a gente bate mais um papinho aqui, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai estudar a fonte backlight do televisor TSL50P175. Já tenho ele aqui. Vamos fazer aqui o esquema para vocês poderem ver. Tá aqui, ó. Aí ele é aqui, ó. Então, aqui você tem esses modelos aqui que eu falei para vocês. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Você tem aqui, ó. 50, 55, 65, 75 polegadas. Esse modelo aqui, tá vendo? TV Smart, LED, 4K. Aquelas características que vocês já estão acostumados. Então, pessoal, eu tirei aqui nessa parte do esquema a fonte e o circuito do backlight. Nós vamos dividir em três partes. Aqui nós temos a fonte da TV, que vai alimentar os circuitos do televisor. Nós temos aqui a fonte do backlight. Esse circuito aqui é um circuito exclusivamente para alimentar os LEDs, o barramento de LEDs, alimentar e controlar o funcionamento dos LEDs. E aqui nós temos o circuito PFC. Como é uma fonte de alto consumo, ela tem o circuito PFC, que é para melhorar o fator de potência dela, né? Porque essas TVs que têm um consumo maior, temos que deixar o fator de potência dela mais próximo possível de 100%. Claro que não é possível a gente deixar em 100%, mas a gente procura deixar o mais próximo possível, por isso que elas têm o circuito do PFC ativo. Tá bom? Então, pessoal, antes de começar, tem algumas observações iniciais. A primeira observação, esses símbolos que vão aparecer aqui durante esse esquema, tá vendo? Vão aparecer vários símbolos desses. Esse símbolo aqui é um heat sink, é o dissipador de calor. Tá, pessoal? Então, quando aparecer esse símbolo aqui, é o dissipador de calor. É onde vão parafusar alguns transistores, alguns diodos, tá bom? Então, pode aparecer esse símbolo aí. Então, nós vamos começar a leitura pelo circuito do PFC e a entrada de rede. Vamos começar por aqui, ó. Então, aqui, a gente tem a entrada da rede, a entrada do cabo de força. Logo aqui, a gente tem o fusível. Ah, essas pinturas aqui são as legendas que... Eu sempre falo isso, pessoal, porque às vezes o cara tá vendo a live pela primeira vez. Ele não conhece, né? Ele tá aqui pela primeira vez. Então, explicando sempre que essas legendas... Você coloca o mouse e aparece o que ela significa se você estiver usando o PDF Exchange Viewer. Que é um programa que lê PDF, é um programa gratuito. Embora ele tenha funções pagas, mas a maioria das funções deles são gratuitas. Tá bom? Então, você coloca e aparece. Se você estiver usando o Adobe Acrobat, você clica, dá um clique duplo, aparece uma janela e na borda da janela você tem o que significa esta legenda. Essas cores aqui, tá? Pessoal, isso aqui não vem originalmente no esquema. Eu que pintei para dar aula. Tá? Isso aqui não vem no esquema. A gente que pintou para poder dar aula para vocês. Tá bom? Então, os esquemas não vem com isso daqui. Alguns até vêm, mas é difícil. Tá? Então, vamos lá. Aqui, entrada de rede, o fusível. Bem aqui, ó. Ah, e outra coisa. Não tem o valor dos componentes nesse esquema. Por exemplo. Olha só. Isso aqui é um resistor SMD. Esse 1206 aqui é o tamanho dele. Tá? Seria... 1206 seria 1.2 milímetros por 0.6 milímetros. O tamanho dele. Tá, pessoal? É um... No caso aqui, é o tamanho do resistor. É um resistor pequenininho, né? Todos eles que tem esse 1206 aqui, né? Tem quatro dígitos. O primeiro dígito é o comprimento dele. E o segundo dígito é a largura dele. Tá bom? Então, o resistor SMD. Mas não tem o valor deles, tá? Aqui, ó. Esses capacitores, não tem o valor. Não tem o valor. Infelizmente, tem o esquema, mas não tem o valor das peças. Eu não olhei o manual dele inteiro, mas pode ser que no manual tenha o valor dessas peças aqui. Tá? Mas no esquema mesmo, não tem. Tem que ver se no manual tem o valor desses componentes aqui. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Aqui, entrada de rede, fusível, o termistor NTC e o varistor. O varistor protege o televisor dos surtos da rede elétrica. É um resistor que diminui a resistência quando a tensão nos terminais dele aumenta. De modo que, quando a tensão aqui fica muito alta, ele diminui a resistência e amortece essa tensão para que ela não queime a fonte. E o termistor NTC, quando ele está frio, a resistência dele é um pouco mais alta. De modo que ele vai limitar a corrente inicial na hora da carga, da primeira carga do capacitor de filtro. Quando o capacitor já está carregado, daí a corrente diminui e a resistência dele, ele já vai estar quente, a resistência dele diminui bastante também. E aí ele não interfere no funcionamento da fonte. Então, no instante inicial, ele frio, a resistência dele é mais alta, limita a corrente. Depois ele esquenta, a resistência diminui e aí ele funciona quase como um fio, quase como um curto. Aqui nós temos os filtros de rede. Essas bobinas inserem o capacitor em paralelo com a rede elétrica. De modo que, para a tensão da rede, que tem a frequência de 60 Hz, a reatância indutiva da bobina é baixa. Então, a tensão passa com facilidade pelas bobinas. E o capacitor é o contrário, a reatância e a capacitiva dele é alta, para a tensão da rede. Agora, no caso da frequência da fonte, que é dezenas ou centenas de kHz, a indutância da bobina é alta, então a frequência passa com muita dificuldade pelas bobinas. E a reatância do capacitor é baixa, então o capacitor curto-circuita boa parte desse sinal, que é um ruído, é uma interferência eletromagnética. Então, na verdade, esses circuitos que ficam na entrada da rede elétrica, eles servem para diminuir o nível de ruído emitido pela fonte. Porque toda fonte de alimentação, para ser certificada, ela tem um máximo de ruídos que ela pode emitir. Se passar daquele limite, ela não é certificada. Então, os fabricantes têm que manter o ruído gerado pela fonte bem abaixo deste limite. Aqui nós temos, pessoal, vocês sabem que quando passa uma corrente aqui pelos... por essas bobininhas aqui, que na verdade elas funcionam como transformadores, quando o campo magnético delas varia, elas geram uma tensão aqui nos terminais. Se essa tensão for alta, nós temos esses centelhadores, que são duas pontas, duas trilhas bem próximas, em formato de ponta, muito pertinho uma da outra, de modo que se alguma dessas bobinas gerar uma tensão alta, ela vai passar por essas duas pontas. Então ela vai ser curto-circuitada. A tensão normal que tem aqui, como é baixa, esse circuito aqui é isolado, mas quando a tensão fica alta, esse circuito aqui torna-se condutor. É igual, por exemplo, a alta tensão, ela é condutor... o ar se torna condutor quando a tensão é alta. Quando a tensão é baixa, não. Ele não é condutor, mas quando a tensão é alta, ele se ioniza, ele vira condutor. Então o que acontece? Se essas bobinas gerarem uma tensão alta, esses centelhadores vão curto-circuitar esta tensão através do arco que vai fazer. E aí protege a fonte. Tá bom? Muito bem. Aqui eu tenho o BO, que eu já vou explicar o que é isso aqui, e tenho o VAC. Aqui a tensão da tomada da rede elétrica vai entrar na ponte retificadora. Quando a TV está em stand-by, ela passa por aqui. Ela passa por esse diodo aqui, vem pra cá. E vai carregar o capacitor de filtro, que são três capacitores. E esses capacitores aqui vão se carregar com 160 a 320 volts, dependendo da sua rede elétrica. Isso quando a TV está em stand-by. Porque a tensão da ponte vai passar por esse diodo e vai carregar os capacitores de filtro. Agora, observem que aqui nós temos uma bobina em série com o diodo, e no meio deles nós temos um transistor MOSFET de chaveamento. Então, esse daqui é o circuito PFC ativo. E o gate do MOSFET vai ligado no pino ALT desse integrado aqui, que é um gerador de PWM. aqui eu tenho outro, eu tenho outra bobina, outro diodo e um MOSFET. Observem que esses dois circuitos aqui, esse circuito e esse circuito, eles estão em paralelo, estão em paralelo, de modo que os MOSFETs dividem a corrente entre eles. Porque é um televisor de maior consumo, uma fonte de maior consumo, então, quando o PFC é ativado, na hora que a TV está ligada, a corrente que passa pelos MOSFETs, ou que passaria por um MOSFET, só é dividida em dois, em duas, né? Uma delas passa por esse MOSFET, a outra passa por esse outro MOSFET. E o gate dos dois MOSFETs estão ligados juntos aqui no pino ALT. Tá bom? Então, o funcionamento é assim. Quando a TV está ligada, esse circuito aqui vai gerar um PWM que vai sair pelo pino 7 e vai entrar no gate dos dois MOSFETs. Quando o gate dele está em nível alto, eles vão conduzir. Esse MOSFET conduzindo vai passar uma corrente por essa bobina, ela vai criar um campo magnético, vai armazenar uma energia. E esse MOSFET conduzindo, ele vai gerar uma energia nessa outra bobina. Quando o MOSFET corta, quando o gate dele está em nível baixo, o campo magnético encolhe, gera uma tensão na bobina, tanto aqui quanto aqui. A tensão se soma com a da ponte retificadora. Daí ela vai ser retificada aqui, por esses dois diodos. E aqui no capacitor de filtro, a gente vai ter a soma da ponte retificadora mais a energia das duas bobinas, que vai dar uma tensão de 400 volts. Então aqui eu vou ter uma tensão de 400 volts, que é a tensão do PFC ativo, quando está funcionando o circuito. Então eu tenho dois PFC ligados em paralelo. Por quê? Para dividir a corrente entre os dois MOSFETs. Então aqui é bem bacana, bem legal, o funcionamento do circuito PFC. Esse transistor aqui, o que acontece? Quando o terminal 7 do CI vai para nível baixo, ele vai cortar o MOSFET. Mas o MOSFET, ele tem uma coisa chamada capacitância parasita, porque o gate é isolado dos outros dois terminais. Então você tem a lâmina do gate, dos outros dois terminais ali, forma um capacitor entre eles, um capacitor pequenininho. E esse capacitor armazena cargas elétricas durante o funcionamento do MOSFET. Isso pode criar uma pequena corrente reversa quando ele está cortado. e uma corrente reversa no MOSFET, quando ele está cortado, além de gerar um pouco de calor, você vai reduzir o tempo de vida útil desse componente. Então o que acontece? Quando o pino 7 do integrado vai para nível baixo e corta os MOSFETs, as cargas elétricas dessa capacitância, esse transistor que tem aqui, a base dele vai a nível baixo também, porque a base vai ligada aqui nesse pino e vai para nível baixo. Daí, esse transistor aqui ele vai conduzir, então ele vai jogar essas cargas residuais da capacitância parasita direto no Terra aqui. Terra. Esse resistor aqui é de valor baixo. E aqui, a mesma coisa. Esse transistor faz o mesmo. Quando o MOSFET corta, a base dele passa para nível baixo, ele conduz e joga a carga residual do MOSFET no Terra. E dessa forma, o MOSFET pode trabalhar sem aquela corrente de fuga. Claro que sempre tem um pouco de corrente de fuga, tá? Não é perfeito o transistor, mas pelo menos ameniza bem este efeito. Tá bom? Então a função desses transistores aqui é descarregar a capacitância parasita do MOSFET. Quando ele está cortado. Tá? E aqui no PFC, pessoal, eu tenho a tensão que vem lá da fonte, da fonte principal. Essa TV só tem uma fonte, ela não tem uma fonte de stand-by e uma fonte principal. Ela só tem uma fonte que alimenta o televisor, tanto stand-by quanto ligada. Tá? Então aqui, ó, vem a tensão lá da fonte principal na hora que a TV está ligada. Quando está em stand-by, não. Mas quando ela está ligada, vem a tensão aqui, ó, alimenta o PFC e aí sim ele vai gerar o PWM para poder produzir aqui os 400 volts. Enquanto a TV está desligada em stand-by, não sai nada aqui desse pino porque o CI não tem tensão, não tem o VCC. Os MOSFETs ficam desligados e aí a tensão da ponte passa por esse diodo aqui, ó, vai para cá. Quando está funcionando o PFC, eu tenho 400 volts aqui. Esse diodo corta e não deixo a tensão voltar para cá. Tá? Muito bem. Aqui no PFC eu tenho esse pino 1 aqui, ó. Esse pino 1 ele é um pino de feedback, ele retira uma amostra da tensão de saída, a tensão que tem nesse capacitor, ó. Ela passa por um divisor de tensão e vai entrar nesse pino 1. Ela é usada para várias coisas aqui dentro do circuito integrado. Ela é usada, por exemplo, para quando a tensão aqui estiver muito acima do normal, ela poder desligar o CI. Quando a tensão lá está baixo do normal, ela mantém o CI desligado. E quando a tensão aumenta ou diminui, aumenta ou diminui dentro de certos limites, a linha de 400 volts, se ela aumentar ou diminuir dentro de certos limites, esse pino 1 também corrige ela. A tensão, a amostra que chega aqui faz com que o CI mude de frequência para corrigir a tensão aqui em 400 volts. Então, esse pino 1 é um feedback, ele corrige a fonte quando ela varia dentro de certos limites, ela desliga o PFC quando a tensão está baixa ou quando a tensão está muito alta. Então, ela desliga o PFC nessas circunstâncias. Um dos transformadores aqui do PFC, na verdade, não precisa ser os dois, um só já é suficiente. Quando passa uma corrente por aqui, esse transformador ele induz aqui no secundário uma tensão, pulsos. Então, quando a corrente começa a circular, quando o transistor conduz e a corrente circula, ele gera uma tensão negativa aqui. Essa tensão negativa vai entrar aqui no pino Zero Cross Detection. É o pino detetor de zero, de passagem pelo zero. Então, à medida que a corrente aqui vai aumentando, a tensão aqui vai... Ela começa uma tensão negativa bem negativa e depois ela vai se tornando menos negativa até chegar no zero. Quando os transistores cortam, a tensão induzida aqui já é positiva. A tensão aqui é positiva. Depois ela vai diminuindo até de novo chegar no zero. Então, é assim. A tensão aqui começa negativa depois ela sobe até zero. Depois ela vai para o valor positivo depois ela desce até zero. Depois ela vai para o valor negativo sobe até zero. Então, ela fica sobe e desce em torno do zero. Quando a tensão aqui é zero o CI detecta isso e ele faz o chaveamento dos MOSFETs. Exatamente quando a tensão passa pelo nível de zero. Quando aqui passa pelo zero o integrado chaveia os MOSFETs muda de estado. se eles estavam conduzindo vai cortar estava cortado vai conduzir. Tá bom? É mais ou menos assim. O MOSFETs está conduzindo. A tensão aqui começa negativa. Aí vem para cá. Ela vai e começa a subir. Quando ela chega no zero o CI faz os MOSFETs cortarem. O CI corta os MOSFETs corta o PWM e vai para nível baixo. E aí a tensão aqui ela gera um pico positivo. ela sobe. Os MOSFETs aqui estão cortados. Daí ela vai caindo 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 caindo. Quando ela chega no zero o CI detecta isso e ele faz os MOSFETs conduzirem de novo e assim por diante. Tá bom? Só que esse circuito ele não é só um detetor de passagem pelo zero. Ele também é um circuito de proteção. Porque aqui eu vou ter uma tensão que é proporcional à corrente que vai ser exigida na saída do PFC que depende do consumo da TV depende se não tem curto nas linhas de mais B depende de uma série de motivos. Essa tensão que é proporcional à corrente que passa por aqui quanto mais corrente mais tensão induzida ela vai vir aqui ela vai ser retificada filtrada aqui ela vai se transformar numa tensão se essa tensão ultrapassar esses dois zener aqui tá vendo um zener de 20 um zener de 18 no caso 38 esse transistor aqui vai entrar em condução e aí ele vai ligar esse pino 3 que é o pino aonde vão os componentes do oscilador de PWM e o soft start esses caras aqui então tendo uma tensão aqui ele vai curto circuitar este pino curto circuitando esse pino ele faz esse circuito parar de funcionar o circuito PFC para quando tem curto na saída fonte por exemplo se tiver um curto aqui nessa linha a corrente que vai passar por aqui vai ser mais alta vai ser a tensão maior vai gerar uma tensão maior aqui vai conduzir esses dois caras que vai fazer esse aqui conduzir vai curto circuitar com o terra o pino 3 e aí desliga na hora esse CI aqui veja a frequência dele de trabalho em torno de 100 kHz tá pessoal em torno de 100 kHz ela varia um pouco o ciclo ativo varia em torno desse valor para ele poder ajustar a tensão ali e aqui eu tenho uma outra proteção que é a proteção excesso de corrente pelos MOSFETs se rolar um excesso de corrente pelos MOSFETs eu vou ter uma tensão gerada aqui tá vendo sensor de corrente esses dois resistores aqui são de valor baixo zero ponto alguma coisa de ohm eu vou ter uma tensão nesse diodinho aqui se a tensão desse diodo ultrapassar meio volt quantos volts? meio ele vai conduzir e ele vai ativar esse transistor e o processo vai ser o mesmo ele vai curto circuitar com terra o pino do comparador que é o pino que vai ligar dos componentes do oscilador de PWM e aí o CI igual para de funcionar tá bom? então é assim que funciona o circuitinho do PFC ele tem duas proteções uma delas é aqui quando a corrente aumenta a tensão gerada no enrolamento aumenta também se ela for suficiente para conduzir esses caras ele vai ligar esse cara aqui que vai matar o oscilador de PWM ou se a corrente nos mosfets ultrapassar um determinado valor ele vai gerar uma tensão aqui de meio volt no mínimo o diodo vai conduzir e vai ativar esse transistor que vai matar o gerador de PWM e vai desligar este integradinho aqui tá bom? muito bem pessoal agora isso aí o funcionamento do circuito PFC bom o circuito PFC ele vai gerar 400 volts quando a TV está ligada quando está em stand-by ele vai gerar de 160 a 320 dependendo da rede então aqui eu tenho essa tensão de 400 volts vai alimentar o circuito que faz o backlight funcionar a fonte do backlight e também vai alimentar a fonte principal da TV que é essa daqui que a gente vai estudar agora tá? então vamos estudar a fonte principal vamos lá? demorou então a fonte principal ela tem que gerar 24 volts a partir dessa tensão o televisor vai produzir outras a fonte vai produzir outras tensões a fonte vai produzir uma outra tensão aqui e o televisor vai produzir as tensões necessárias para o funcionamento da placa principal através dos conversores DC-DC então vamos começar aqui aqui eu tenho tensão de 400 volts essa tensão vai alimentar via transformador chopper o MOSFET chaveador que é esse cara aqui e o gate do MOSFET vai ligado no pino do gerador de PWM que é esse 6 aqui no pino gate o pino 3 então o que acontece quando o pino 3 está em nível alto o transistor conduz passa a corrente pelo primário do transformador chopper pelo transistor o transformador cria um campo magnético gera energia armazena energia quando o gate vai para nível baixo o MOSFET corta ele desliga daí o campo magnético encolhe e gera tensões nos enrolamentos desse transformador do transformador chopper uma das tensões é essa aqui essa tensão vai alimentar o pino 1 do integrado mas enquanto a TV não for ligada na primeira vez que eu ligar a TV observe aqui na ponte retificadora aqui eu tenho um divisor de tensão entre os polos da rede eu vou retirar uma tensão via esse divisor aqui essa tensão aqui é alternada semiciclo positivo e negativo ela vai vir para cá o semiciclo positivo dela vai carregar esse capacitor até a tensão de mais ou menos 9 volts quando eu chegar na tensão de 9 volts que é o VLO o circuito integrado começa a gerar o PWM gerando o PWM o MOSFET vai chavear o transformador e ele vai gerar as tensões daí ele vai gerar tensão aqui nesse enrolamento aqui ó ele vai gerar tensão aqui a tensão daqui vai ser retificada por esse diodo vai passar por esse diodo aqui ó e vai alimentar o circuito integrado tá vendo aqui ó VCC a tensão tá marcada aqui ó aqui em torno de 20 volts mais ou menos aqui 19 volts alimentar o CI com 19 volts tá a frequência desse CI aqui na base é 65 kHz mas ela varia de acordo com a necessidade de acordo com a necessidade de estabilizar a tensão na saída dela tá então ó esse circuito esse VAC aqui dispara a fonte carregando esse capacitor até o VLO quando ele já tá carregado a fonte trabalha quando ele chega na tensão VLO a fonte funciona chavei o MOSFET gera tensão no transformador aqui e daí ela alimenta o pino 1 com uma tensão de 19 volts e o CI entra no regime normal de funcionamento tá nós temos aqui pessoal no secundário dela nós temos aqui esses diodos em paralelo esses diodos em paralelo vão fornecer junto com esses capacitores de filtro uma tensão aqui de 24 volts por 3 amperes no máximo né então é uma fonte aí de no máximo 72 watts de potência saída dela na linha de 24 volts então ela vai ser usada para alimentar a placa principal da TV e através desses componentes aqui ó que são resistores e valores baixos ela vai alimentar o coletor desse transistor vai alimentar também o emissor desse transistor aqui tá e através desse resistor vai alimentar o coletor desse transistor aqui tá bom aqui na fonte eu tenho essa tensão aqui que é a mesma que alimenta o CI via foto acoplador ela vai polarizar a base desse transistor e vai alimentar o coletor dele na saída dele eu vou ter a tensão de PFC a tensão que vai alimentar o circuito do PFC ou PFC VCC tá aqui o dissipador de calor como já falei para vocês então vamos ver como é que funciona aqui o sistema de liga e desliga dela eu tenho o PSON aqui o Power On então o PSON quando a TV está em Standby nenhum desses transistores vai conduzir esse transistor aqui não vai conduzir esse daqui também não e esse daqui também não o que significa que eu vou ter a tensão de 24 mas não vou ter essa e não vou ter essa aqui essa vai alimentar o PFC o PFC não desculpa essa aqui vai alimentar o backlight e essa daqui que vai alimentar o PFC tá eu tenho tensão aqui na saída da fonte mas eu não tenho essa para alimentar o backlight não tenho essa para alimentar o PFC quando eu ligo a TV o PSON vai para nível alto ele vai polarizar a base desse transistor ele vai conduzir ele vai conduzir aqui eu tenho 24 volts vai passar por esse resistor vai dar uma queda de tensão ele conduzindo ele vai acender o LED do fotocopulador o LED do fotocopulador ele vai fazer esse transistor conduzir e polarizar a base desse cara aqui eu tenho 18 volts porque eu tenho um zener aqui de 18 volts então aqui no emissor vai sair 18 volts mais ou menos na verdade 17,5 essa tensão aqui ela vai alimentar o pino de mais B aqui ó do CI do PFC para o PFC funcionar e gerar aqui os 400 volts tá esse transistor conduzindo perceba uma coisa ele conduzindo ele vai ligar a base desse cara via esse resistor via ele mesmo via LED ao terra então ó a base desse transistor vai por esse resistor pelo transistor e pelo LED ao terra e ele vai conduzir ele conduzindo ele vai levar a tensão daqui pra cá e vai polarizar via esse resistor a base desse com 13 volts e aí no emissor dele eu vou ter 13 volts ó ou 12 volts e meio marquei 12 aqui ó que ele vai pra esse ponto DRVCC que é o pino de mais B do CI que controla o backlight esse cara aqui ó tá então é assim que o PSON atua nessa TV ligando duas tensões ele liga a tensão do backlight e a tensão do circuito PFC tá bom aqui na fonte nós temos esse diodo aqui ó ele faz o mesmo papel daquele transistor lá do PFC daquele transistor PNP quando eu tenho aqui um nível alto esse diodo fica desligado o transistor vai conduzir quando eu tenho nível baixo o transistor corta mas eu tenho carga na capacitância parasita dele daí esse diodo entra em condução e joga essa carga no terra porque o pino 3 vai estar em nível baixo tá e alivia essa carga residual que fica nele devido a capacitância parasita aqui o circuito Snubber quando o transistor conduz o transformador gera um campo magnético armazena energia quando o transistor corta a energia armazenada vai se transferir para os secundários incluindo esse pino aqui ó o dreno do MOSFET aqui eu vou ter um pulso de tensão de no mínimo 500 volts quando ocorre esse pulso você pode queimar ou estressar o MOSFET e esse pulso também pode parar lá na ponte retificadora ou lá no circuito PFC então esses diodos vão conduzir e vão carregar esse capacitor com essa tensão ou com parte dela não é toda uma parte dela vai ficar carregada aqui quando o MOSFET volta para a condução os diodos cortam e aí o capacitor se descarrega através desse resistor quando o transistor corta gera tensão de novo os diodos conduzem e carrega de novo o capacitor e assim sucessivamente o transistor conduz o capacitor descarrega o transistor corta o capacitor carrega via esses dois diodos aqui o capacitor que separa os terras eu já fiz um vídeo explicando por que que tem isso aqui isso tem a ver com a capacitância indutância e capacitância parasita de cada enrolamento do transformador chopper porque a oscilação de cada lado do transformador chopper pode se transferir para o outro lado não sei se vocês sabem mas quando o chopper quando o campo magnético encolhe gera as tensões do chopper elas vão sair para alimentar o circuito porém parte da energia vai sendo trocada entre o enrolamento do chopper e a capacitância parasita então esse circuito aqui é um circuito oscilante esse também esse também esse também e a oscilação gerada aqui passa para cá e a oscilação gerada aqui passa para o outro lado então para evitar que isso aconteça a gente precisa que o terra de um lado do chopper faça a conexão com o outro lado porque ele mata a oscilação parasita dos enrolamentos do chopper como é que você mata a oscilação parasita dos enrolamentos ligando o primário com o secundário ligando junto só que você não pode ligar junto por um fio porque aí você acaba com o isolamento entre o terra do primário e o terra do secundário então você precisa de um componente que mantém o isolamento elétrico em DC que não deixe passar o DC a tensão contínua que é um isolante para a tensão contínua e para a tensão alternada que é a oscilação do transformador é um fio esse componente é o capacitor então o capacitor para a tensão contínua ele é aberto e para a oscilação dos enrolamentos do chopper a oscilação parasita ele é um fio e aí ele mata essa oscilação ligando os terras dos dois lados entre eles tá bom? beleza voltando aqui voltando aqui ao circuito integrado né ou o feedback que está aqui o circuito de feedback é formado pelo TL431 pelo fotoacoplador que mantém o isolamento aqui eu recolho uma tensão uma amostra de tensão da linha de 24 vai para o TL431 fotoacoplador e o fotoacoplador ligado no pino de feedback aqui é tranquilinho quando a tensão da fonte tende a aumentar aumenta a corrente pelo TL431 o LED acende mais forte o transistor conduz mais e o coletor ele fica mais próximo do terra ele diminui a tensão no pino 6 do CI diminuindo a tensão no pino 6 o CI oscila mais devagar ele diminui a frequência diminuindo a frequência dessa fonte ela baixa a tensão se a tensão tende a diminuir na saída a corrente no TL diminui diminui o fotoacoplador diminui a corrente pelo transistor a tensão no coletor dele sobe subindo o pino 6 aqui ó o pino 6 subindo o que que acontece a frequência dele aumenta ele faz o mosfet conduzir cortar mais rápido e sobe a tensão de novo tá pessoal esse circuito BO aqui ó BO 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 significa brown out brown out seria um marrom fora bom na verdade não é isso tá pessoal marrom fora o brown out seria um marrom fora não na verdade esse brown out é o pino da rede elétrica tá vendo ó um pino da rede elétrica vai aqui ó vai aqui e daí no pino 5 é o pino do brown out esse pino detecta se a rede elétrica tá baixa tá menor do que 90 volts se a rede elétrica tiver menor do que 90 volts ele vai gerar uma tensão baixa aqui nesse pino e o pino vai ficar abaixo do limite que ele mantém o CI ligado daí o CI desliga ele para de gerar o PWM tá então o brown out normalmente é um um detetor ou um detector de rede baixa se a rede ficar abaixo de 90 volts né que essas TVs aí elas funcionam de 90 240 volts e o detector de rede baixa chama-se brown out o circuito que seria um traduzindo ao pé da letra seria um marrom fora tá mas não é traduzido ao pé da letra tá porque isso aí é um termo técnico bom então brown out é um circuito que detecta a rede elétrica baixa tá bom aqui o sensor o sensor de corrente tá vendo o sensor de corrente ele ele usa dois dois modos ele usa pulsos do transformador e ele usa a corrente que passa pelo mosfet se tiver uma sobrecarga na saída da fonte a corrente pelo mosfet aumenta gera uma tensão aqui em torno de meio volt se chegar a meio volt a tensão aqui ele já ativa a proteção claro que ele demora alguns milissegundos porque pode ter sido um ruído alguma coisa assim então ele espera alguns milissegundos se persistir a tensão alta aí ele desliga porque ele sabe que tem curto inclusive graças a esse circuito se tiver curto na saída da fonte a fonte vai dar partida ela vai começar a funcionar porque o CI vai receber o pulso aqui vai chegar na tensão de UVLO o CI vai oscilar vai gerar as tensões do chopper vai gerar a tensão aqui tem curto a corrente vai aumentar ele vai desligar e a tensão aqui vai cair então ligou a tensão sobe depois desliga a tensão vai diminuindo ligou a tensão sobe desligou a tensão diminui então quando tem curto nessa fonte aqui o pino VCC ele fica variando ele fica subindo e descendo a tensão quando a fonte liga o pino sobe quando a fonte desliga o pino desce quando a fonte sobe quando a fonte liga o pino sobe quando a fonte desliga o pino desce Tá bom? Muito bem. Agora eu vou explicar pra vocês o circuito do backlight. A alimentação do backlight. Backlight. Pessoal, o backlight dessa TV... Bom, primeiro eu vou mostrar como é que funciona aqui o procedimento da fonte. Depois eu vou lá pro backlight em si, né? Pessoal, eu tenho esse integrado aqui, que é o gerador de PWM. Como eu falei pra vocês, ele é alimentado por esse ponto de RVCC. Aqui eu tenho a tensão de 12 volts, que vai alimentar o CI do backlight. Alimentou o CI. O que que acontece? Quando você liga o televisor, no momento que você liga, a tela ainda não vai produzir imagem, ela leva um tempinho pra começar a produzir as imagens. Até o sinal ser processado e chegar na tela. Até o sinal ser processado e chegar na tela, leva um tempinho. Então, enquanto o sinal não chega na tela, o televisor mantém o backlight desligado. Porque senão, o que que aconteceria? Se ele ligasse o backlight logo de cara, você ia ligar a TV e ia aparecer um fundo todo branco. Depois ia vir a imagem, os caracteres e tudo mais. Então, geralmente, os televisores de LED ou LCD, no caso, né? Que a display é LCD, é de cristal líquido. Então, na hora que você liga a TV, leva um tempinho pra os sinais serem processados e chegarem até a imagem. Durante esse tempinho, a tela é mantida desligada. Então, o pino Enable, que é esse aqui, ó. O pino BL-ON, que é o pino Enable, é mantido em nível baixo. Na hora que a imagem chega até o display, a placa principal fornece um nível alto nesse pino BL-ON. E nos pinos do controle de brilho, P-DIN e A-DIN, né? O controle de brilho analógico e o controle de brilho por PWM. E aí sim, o CI é habilitado pra gerar os sinais e o circuito do backlight poder funcionar e acender os LEDs. Então, aqui, pessoal, eu tenho dois drivers aqui dentro. Pino 1 e 16, né? Eu tenho um par casado aqui e um par casado aqui. Então, o que acontece? Quando o pino 1 passa... Eles vão ligados aqui no primário desse transformador driver. Quando o pino 1 está em nível alto, passa uma corrente daqui... O pino 1 está em nível alto, o pino 16 nível baixo. Passa uma corrente por aqui, carrega esse capacitor e a corrente segue pra cá. Daí, cria um campo magnético aqui no transformador. De modo que nós vamos gerar uma tensão positiva aqui e uma tensão negativa aqui. Positiva aqui e negativa aqui. Positiva aqui e negativa aqui. A tensão negativa mantém esse MOSFET desligado. E a tensão positiva mantém esse MOSFET ligado. Daí, esse capacitor aqui, um capacitor que vai ter uma carga, vai circular uma corrente por ele. Vai vir por aqui e vai passar por aqui. Então, a corrente fez esse sentido aqui no primário do transformador, do chopper. Quando esse pino 1 fica nível baixo, 16 nível alto, a corrente agora faz outro caminho. Pra cá, descarrega e carrega o capacitor no sentido contrário. E agora nós vamos ter tensão negativa em cima e positiva embaixo. Agora esse terminal é positivo. Esse MOSFET conduz e se corta. Agora a corrente vai passar por ele. Pelo primário do chopper, vai carregar esse capacitor. E vai ao terra. Através dessa bobininha aqui. Tá? Legal? Maravilha? Então, quando esse transistor conduz, a corrente faz isso. Quando o transistor de baixo conduz, a corrente faz isso aqui. Existe um pequeno dead time, que é um tempinho de transição entre os dois. Entre a condução de um e do outro. Quando um está conduzindo, o outro cortado. Aí eles desligam e depois eles invertem a condução. Tá bom? Então, esses caras aqui fazem aquela função que eu já expliquei, né? Descarregar a capacitância parasita dos transistores. E aqui, pessoal, essa fonte aqui, na verdade, aqui eu vou ter um PWM saindo por aqui. E devido a bobina primário do chopper, a indutância parasita do chopper, e mais esse capacitor, eu tenho a fonte, né? Uma fonte denominada half-bridge, porque tem dois MOSFETs aqui na saída. E também ela pode ser chamada de LLC. LLC, que significa que ela tem duas indutâncias. A indutância do transformador, do primário do transformador, mais a indutância parasita e mais o capacitor. Tá? Então, na verdade, esses dois componentes, as indutâncias, né? O primário do chopper e mais o capacitor, eles transformam o PWM que tem aqui, que é uma onda quadrada, né? Na condução de cada transistora, é uma corrente alternada. Eles fazem a corrente, a hora vir pra cá, e a hora vir pra cá. Pra cá, ou pra lá. Tá, pessoal? E aí, o primário do transformador, nesse ponto, eu tenho uma senoide. Igual a corrente alternada, oriunda da rede elétrica. Tá? Só que de frequência alta, né? Então, essa corrente alternada gera as tensões nos secundários do transformador chopper. Agora, pessoal, detalhe importante. Olha como é que é a alimentação do backlight dessa TV. Um negócio de doido. Deixa eu tirar um pouco aqui, ó. Senão, não dá pra gente ver tudo esse conector. Olha o que acontece. Percebam que esse televisor possui oito barras de LED, numeradas de L1 a L8. L1, L2, até L8. Cada barra tem um terminal positivo e um terminal negativo. Tá? Então, o que acontece? Olha só que coisa de doido. Esses diodos aqui, ó. Esse verde aqui. Esse verdinho aqui, ó. Esse verde mais claro. Vamos assim dizer. Esse verde mais claro vai alimentar esse barramento aqui de baixo, ó. Que vai do L1 a L4. Os barramentos do L1 a L4. Tá? O verdinho clarinho, ó. Alimenta as barras de L1 a L4. Que seria a metade do barramento. E o verde mais escurinho alimenta os demais barramentos. Do 5 ao 8. Como é que é? O verde clarinho alimenta o barramento do 1 ao 4. O verde mais escurinho alimenta o barramento do 5 até o 8. Tá? Eu vou explicar como é que é feito aqui o processo. Vamos começar pelo barramento aqui de baixo. Do 1 ao 4. Esse diodo retificador, ele gera uma tensão positiva aqui. Tem os capacitores de filtro aqui, tá pessoal? Ele gera uma tensão positiva aqui. Que vai alimentar o positivo da barra 4. Aonde que tá o negativo da barra 4? No terra. Olha, então quer dizer que esse enrolamento aqui, ele vai alimentar o positivo da barra 4. E o negativo dela tá no terra. Esse outro diodo, ele gera outra tensão positiva. Só que desse enrolamento aqui, ó. Que vai alimentar a barra 3. O positivo da barra 3. Aonde que tá o negativo da barra 3? Olha, ela não vai direto ao terra. Ela vai ao terra através de uns resistores de baixo valor. Então, a corrente que passa pelo barramento 3 vai gerar uma tensão que vai pro pino e-sense. Que é o sensor de corrente do backlight todo. Então, eu tenho 8 barras. Uma delas é que é usada pra retirar uma amostra da corrente dos LEDs dessa TV. Não é todos os barramentos. Esse é um barramento só que eles usaram como sensor de corrente. Tá? Muito bem. Ah, então quer dizer que eu posso mexer aqui pra alterar. Pode? O brilho dos LEDs? Pode? Pelo seguinte. Como é que isso aqui funciona? Você sabe que o LED, ele não pode ficar variando o brilho. Uma vez que ele é alimentar... Ele não tem esses MOSFETs aí, tá pessoal? Não é igual as outras que tem o MOSFET ali que chavei e controla a corrente nos LEDs. Esse aqui não. Esse aqui é o transformador alimenta. E no caso da barra número 3, uma amostra da corrente da barra número 3 passa por esses resistores aqui que são os resistores de valor baixo. Então o que acontece? Se o barramento tende a aumentar a tensão aqui, vamos supor que por um motivo qualquer a tensão aqui na saída do transformador tende a aumentar. Lembre-se que qualquer tensão que aumenta aqui vai aumentar de todo mundo. Se eu aumentar a tensão nesse diodo, vai aumentar em todos os outros. Na mesma proporção. Então se a tensão tende a aumentar, vai passar uma corrente maior pelas barras de LED. Daí eu vou ter uma tensão maior aqui. Essa tensão maior vai para dentro do integrado e aí ele vai controlar o PWM que vai ser aplicado aqui nos gates desses MOSFETs. Dessa forma ele vai reduzir as tensões dos secundários desse transformador. E aí o LED vai ficar com o brilho constante. Não vai variar o brilho. Se o LED tender a diminuir, a tensão gerada aqui vai ser menor. Vai para o sensor aqui que vai alterar a frequência do PWM. E aí o circuito vai gerar uma tensão mais alta para corrigir. Então quer dizer que se eu tirar dois resistores desse, por exemplo, eu estou aumentando a resistência daqui. Se eu estou aumentando a resistência, eu vou gerar uma tensão mais alta aqui. Eu vou gerar uma tensão mais alta. Essa tensão mais alta vai para o integrado. O integrado vai mexer na frequência do PWM para diminuir a tensão que sai dos diodos. E aí vai diminuir a corrente do barramento. Olha que curioso aqui. Se você tirar dois ou três resistores daqui, por exemplo, vai subir a tensão aqui. Claro, porque aumenta a resistência, sobe a tensão. Essa subida de tensão faz o CI ajustar o PWM para reduzir a tensão que sai dos diodos. Consequentemente, o brilho do barramento. Então como eu estava falando para vocês, vamos recapitular. Esse diodo alimenta o positivo da barra 4 e o negativo dela vai para a terra. Não há sensor de corrente na barra número 4. Esse diodo aqui vai no positivo da barra 3. O negativo dela vai vir esses resistores ao terra, tira uma amostra de tensão que é usada como sensor de corrente. Aí sim ela controla, o CI pode controlar a tensão das outras barras. Esse diodo ao contrário, ele fornece uma tensão negativa para o negativo da barra 2. E o positivo da barra 2 está no terra, porque a tensão é abaixo de zero, porque o diodo está ao contrário. Na barra 2, aqui no menos da barra 2, eu tenho menos que zero, abaixo de zero. No positivo eu tenho zero, então daqui para cá eu tenho a diferença de potencial, passa a corrente pela barra 2. Esse outro diodo ao contrário, ele alimenta o negativo da barra 1. E o positivo dela está no terra, tá? Perceberam? Então, eu tenho o positivo, eu tenho esse diodo e esse para alimentar o positivo das barras 3 e 4. O negativo delas vai no terra, do 3 via sensor de corrente. E esse diodo mais esse alimentam o negativo das barras 1 e 2, o positivo dela vai no zero volt, que é o terra. Joia? Tranquilo? Beleza, tá bom? Agora, eu vou explicar isso daqui com tensões, para vocês entenderem melhor, tá pessoal? Vamos supor, não necessariamente vai ser essa tensão, tá? Mas eu vou dar só um exemplo para vocês verem como é que funciona. Vamos supor que aqui tem 100 volts. Quantos volts? 100. Então, aqui eu vou ter 100. O negativo dela está no terra zero, então aqui eu vou ter mais 100 e aqui é o zero. Diferença de potencial, 100 volts, vai funcionar a barra 4. Aqui, eu tenho 100, essa barra, o negativo dela vai via esses resistores, aqui é o terra, né? No terra eu tenho zero, então do terra para cá eu tenho 100 volts. Vai funcionar a barra 3. Aqui, nesse diodo eu tenho menos 100, porque sai do mesmo enrolamento, menos 100, menos 100 na barra 2, no negativo da barra 2. O positivo está no zero, então zero no positivo, menos 100 na barra 2, diferença 100 volts. Aqui, ó, menos 100 de novo, menos 100 na barra 1, o negativo dela, da barra 1, negativo dela, menos 100, o positivo vai no terra, então zero no positivo, menos 100 no negativo, a barra funciona do mesmo jeito. Agora vamos ver o escurinho aqui, ó, verde mais escuro, tá? Aqui, eu tenho a barra, eu tenho esse diodo, ele vai alimentar o positivo da barra 8. O positivo da barra 8. Onde é que está o negativo da barra 8? Aqui, ó, ligado no positivo da barra 5. A 8 vai ligada, insere com a 5, e a 5 vai ligada aqui, ó, no negativo. Então, quer dizer que aqui sai 100, aqui é menos 100, 100, menos 100, então total daqui pra cá 200. Quantos volts? 200, daqui pra cá 200, porque aqui é mais 100, aqui é menos 100. 200. Como eu tenho duas barras em série, duas barras em série, 100 pra cada uma. Beleza? Joia, 100 cada uma. Iguals aqui debaixo. Agora vamos ver a barra número 7, ó, barra 7, 100 volts, sai daqui, ó. Positivo da 7. Onde é que está o negativo da 7? Insere com a 6. E o negativo da 6? Aqui, ó. Olha, então quer dizer que nesses dois diodos eu alimento quem? Eu alimento as barras 7 e 6. Daqui pra cá. Então daqui pra cá, aqui eu tenho mais 100, aqui menos 100. Mais 100 na barra 7, a 7 vai com a 6, a 6 aqui, menos 100. Então, ó, mais 100 menos 100, 200. Duas barras em série, total, 100 volts pra cada uma. Então resumindo, esse cara e esse cara, esses dois, alimentam a 8 e a 5 em série. Esse aqui, esse, alimenta a 8 e a 5. Esses dois alimentam as barras 6 e 7 em série. Agora, as daqui de baixo, não. As daqui de baixo são alimentadas individualmente. Aqui as de cima são alimentadas em série. Legal? Joia? Coisa doida, né? Coisa de doido. Aqui eu tenho um sobretensão. Aqui, ó. Se a tensão da barra subir muito, diodo zener conduz, 18 volts. Aciona o LVP, ele desliga. Tá? Muito bem. Controle de brilho por PWM. Que geralmente esse controle aqui é feito através do menu do usuário. E o controle de brilho analógico, geralmente, é feito através do próprio sinal de vídeo, de acordo com a luminosidade da imagem. Vai ser uma imagem mais escura, mais clara. E assim consegue-se controlar o brilho de acordo com a cena. Pra cena mais escura, diminui-se o brilho dos LEDs. E pra cenas mais claras, aumenta-se o brilho dos LEDs. Não é todas as TVs em que o controle de brilho analógico funciona. Tá? Que é aquele brilho que varia de acordo com a cena. Belezinha? Suave? Soft start, ó. Capacitor de soft start. Esse... Opa! Esse aqui. Esse. Soft start, ó. SST. Soft start. Começa a carga do capacitor. A frequência do PWM vai aumentando até chegar no regime normal de funcionamento. Desculpa, pessoal. Aqui eu tenho uma habilitação da função 3D. A função 3D, ela... Quando ela é acionada, esse transistor conduz e coloca mais esses resistores no circuito. Quer dizer que ele diminui a resistência dessa malha. Diminuindo a resistência daqui, diminui a tensão. Se diminui a tensão, o CI acha que a tensão do barramento diminuiu. Ele mexe no PWM para aumentar a tensão e aumentar o brilho. Então, na função 3D, na verdade, ela aumenta o brilho. Colocando mais esses dois resistores aqui no circuito. Tá? Faz com que o circuito aumente o brilho do backlight. Isso aqui é uma opção. Esses dois jumpers aqui, nessa TV, eles não são usados. Eles são usados quando houver quatro canais, o 601 e o 602. Eles são ligados quando eu tenho quatro canais de LED. Aqui eu tenho oito. Tenho oito barras. Se tiver quatro barras, aí o jumper 601 e 602 serão utilizados. Eles são ligados. Nesse caso, não. Tá bom? Tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação a esta fonte. Belezinha? Tranquilo? Suave? O que vocês acharam? Tá tranquilo? Muito boa noite a todos que estão aqui na live do canal Burgos Eletrônica, Wellington. Tem dois Wellington aqui, né? Tem um Wellington com W e um Wellington com U. Muito boa noite, Celsinho. Meu querido patrão Rodrigo. Meu querido amigo Adriano. Ô, meu querido inimigo Ernesto. Pessoal, o Ernesto está aí na live da Decol Eletrônica. Visitem o site dele. O site não. O canal dele, Decol Eletrônica. É bem legal. Ele fala sobre manutenção de ar-condicionado. A gente já fez live. Vamos fazer mais. Bem legal mesmo. O canal da Decol Eletrônica. Está aqui do meu amigo Ernesto. Tá? José Mauri, Rogério, Luiz Antônio, Josimar. Muito boa noite. Júnior, Adir. O Wellington, quando entra em curto o barramento, ele aciona a proteção e desliga, tá? Ele desliga, porque aí a tensão ultrapassa um determinado limite. Ele corrige dentro de certos limites. Passou do limite, ele desliga mesmo. Tá bom? Boa noite, meu querido patrão Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite, Wagner Mercúrio. Fonte assimétrica de bancada? Sim, a gente pode fazer, sim. Luiz Oliveira, muito boa noite. Opa, ficou atrasado, né? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Pessoal, como eu falei para vocês, opa, muito obrigado. Ah, Global Tech. Muito boa noite, pessoal da Global Tech. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai... Nós vamos nos tornar parceiros aí da AFR Ferramentas. Então, em breve, nós vamos sortear produtos aqui da AFR aqui no canal. Sugador, multímetro, estação de solda, vai ser legal pra caramba, tá? A gente vai sortear algumas ferramentas aí para vocês, tá bom? Sim, ó, Valtenei. O osciloscópio, hoje em dia, é massa. Hoje em dia, o osciloscópio é uma ferramenta quase que indispensável no conserto de eletroeletrônicos, né? Então, vocês viram aí, pessoal, que essa fonte aí, ela parece ser muito complicada, mas não é. O mais chatinho dessa fonte é aquela parte ali da alimentação do backlight, porque um canal, aliás, um grupo de LEDs é alimentado individualmente, o outro em série, tá? Então, é uma parceria legal, porque a AFR é uma firma brasileira. Eu tenho parceria com o pessoal lá da China, né? Na Banggood, eu tenho parceria lá com a JLC-PCB, na confecção de placa de circuito impresso. E agora eu vou ter parceiros também com a AFR, que é uma firma, é uma grande empresa, genuinamente brasileira, produtos de excelente qualidade, né? Eu já conheci a AFR desde a época dos sugadores, né? Que eles começaram, o carro-chefe deles, mas hoje eles estão com uma linha imensa de ferramentas e instrumentação para bancadas dos técnicos de eletrônica, estudantes e laboratórios também de manutenção. Bem legal mesmo. Então, Marcelo, não é muito usual essa configuração, mas é bom. Então, eu gosto desses TVs que têm esquema, mesmo ela sendo um pouquinho mais antiga, porque dá para a gente conhecer vários tipos de circuitos. Quando a gente pega um que não tem esquema, que nem, por exemplo, a Filco que eu estou fazendo no curso, ela não tem esquema, pessoal. Ela não tem esquema, mas ela tem o datasheet. E através do datasheet, eu bolei um teste que dá para você verificar se o backlight dela está funcionando ou não. Não, se o circuito que controla o backlight daquela Filco está funcionando ou não. E eu explico isso aí detalhadamente no curso. Bem legal, bem fácil de fazer, tá? Você testar o circuito que controla o backlight daquela TV, da Filco. Tá? Tá bem legal mesmo. Não, a FR é ótimo. E esses sugadores aí, eles duram, ó. Se você cuidar dele, ele pode durar aí anos e anos. Tá? Então, a gente vai ter aí uma parceria com eles, né? Com o pessoal da FR. Logo, logo eu vou fazer alguns vídeos de review para eles. E também nós vamos fazer sorteios de materiais da AFR, né? Da Alfa, Foxtrot e Romeu. Vou fazer desses daí. Bom? Pessoal, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal da Burgos Eletrônica. Pessoal, aproveitem as promoções aqui que a gente deixa na descrição do vídeo, né? As promoções lá da nossa loja virtual. A gente tem uma coleção de cursos por 500 reais, todos os cursos da Burgos Eletrônica, que eu estou usando a verba para montar meu computador novo. Inclusive, vai gerar um outro curso. O curso de como atualizar microcomputadores, né? Como que faz a atualização, tudo bonitinho. Bem facinho, funcional. E eu vou aproveitar que eu vou trocar minha ferramenta de trabalho. Uma das minhas ferramentas de trabalho. Tá? E todos os cursos que a gente fizer, a gente vai incluir nesse pacote aí, tá pessoal? Vai estar incluído. Eu vou atualizar o pacote. Tá bom? Sim, são de alumínio, Marcelo. São de alumínio. Mas eles duram. Eu tenho um sugador da FR que está comigo há uns 20 anos, um pouco mais. Funciona da mesma forma de quando que eu comprei ele. Muito obrigado, Nelson. Seja bem-vindo aqui. É então. São de alumínio. Os sugadores são de alumínio. Ótimo. Excelente. Tenho aqui comigo uns 20 anos, um mínimo. Funciona do mesmo jeito quando eu comprei. Então, o Wilton. Eu vou deixar aí a promoção, tá? Por um bom tempo vai ficar aí. Tá bom? Beleza. Boa noite, Nelson. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Raul. Beleza? Então, boa noite, Nelson. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aliás, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Burgos Eletrônica. A nossa fonte de estudos de circuitos da eletrônica, né? Olá, Hernan. Como está? Muitas graças. Muitas graças. É que lá na Espanha o C é pronunciado diferente. Eu sei porque eu sou descendente de espanhóis, né? O C eles pronunciam como muitas graças. E aqui na América eles pronunciam como muitas graças. Tá bom. Então, pra caber no orçamento, né? Legal. Boa noite, Luiz Henrique. Beleza? Carlos, muito boa noite. Vai, ô Marcelo. Vai. Eu estou organizando aqui. Eu tenho que dar uma organizadinha nos meus horários, mas eu vou voltar a fazer live pra membros, tá? Ô Marcelo, os membros avançados vão. Ele vai estar disponível. Pessoal, quem é membro avançado do canal Burgos Eletrônica? O curso da Filco, assim que eu lançar, antes de lançar, inclusive, antes de lançar oficialmente, ele já vai estar na área de membros avançados, tá? Já vou subir ele lá. Já vai estar lá pra quem quiser estudar esse outro televisor, tá bom? Espanhol, ProMax, legal. Muito obrigado, Nelson. A recíproca é verdadeira. Eu agradeço vocês, ô Luiz, por me acompanharem aqui, por seguirem o canal, por ajudarem o canal. Seja como for, pessoal, eu agradeço. Quem puder comprar os cursos, quem puder se tornar membro, quem não puder fazer nada disso, mas dá os likes, divulga o nosso canal, assiste as nossas aulas, tá? Também ajuda bastante. As pontas lógicas, né? É, os osciloscópios portáteis, muitos já têm essa ponta, né? Ou ele já tem essa função lógica. Não, Wanderlei. Muitos já têm essa função lógica, né? Ô Jura, na verdade, a China não tem tecnologia. A China não tem tecnologia. Ela usa a tecnologia de outros países, né? Tecnologia mesmo. Não. A China não é um país tecnológico, né? Que nem o Japão, por exemplo, né? Ela usa a tecnologia de outros países, né? E, claro, ela usa essa tecnologia pra fabricar produtos dela, né? Testar cabo de áudio, ô Luiz Henrique? Ah, em vezes zoom. Em vezes zoom, normal. Se for um multímetro analógico. Pessoal, eu sempre falo do multímetro analógico porque eu fui criado no multímetro analógico, né? Eu tenho multímetros digitais, uso multímetros digitais, faço curso com multímetros digitais, faço conserto com multímetro digital também. Mas eu fui criado com multímetro analógico. Então, vezes zoom. Ou se você tiver com multímetro digital, você pode usar aquela escala do apito lá, né? A escala do diodo que tem o buzzer. Aí, quando você mede a continuidade, ele faz pi. Tá? Pessoal, então, a gente, como eu falei pra vocês, a gente em breve vai ter novos sorteios aqui no canal com alguns produtos da FR, né? Vai ser bem legal, bem bacana. Vai valer bastante a pena. Eu tô esperando ainda... Tem alguns... Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas eu tô esperando... Tem dois ganhadores aqui do último sorteio que até agora não reclamaram o prêmio. Mas eu vou... Nos próximos sorteios, eu vou fazer um negócio diferente. Vou colocar um tempo limitado pra isso. Tipo, ó, gente, tem até... Sei lá, tanto tempo pra reclamar o prêmio. Senão, ele volta pro sorteio. Senão, fica acumulando aqui. Beleza, Marlos? Seja bem-vindo aqui. Espero que você goste. Vamos que vamos. Vamos. O Hilton, a gente já fez vídeo sobre ESR, a... A... Equivalente Serial Resistance dos capacitores, né? A resistência equivalente em série dos capacitores. A gente já fez vídeo sobre isso. Inclusive, eu fiz um review de um aparelhinho que vende lá na China. Dá uma olhada na nossa playlist lá de reviews de ferramentas. Tem um aparelhinho lá que a gente fez um review que ele mede essa ESR dos capacitores. Ô, Bruce, é o seguinte. Nenhum multímetro é 100% confiável, mas depende dos testes que você vai fazer. Por exemplo, pra teste de componentes, eu acho multímetro... Pra teste de semicondutores, vamos assim dizer, eu acho o multímetro analógico mais confiável. Pra teste de semicondutores e capacitores no que se diz respeito à carga e descarga. Agora, pra... No caso, medir tensão, ou testar resistores, o multímetro digital é mais... É mais confiável, vamos dizer assim. Por isso que é bom ter os dois. Beleza, Zé Mauri? Vamos que vamos. Estão todos abençoados aqui. Não, mas o problema é que eu não tenho o nome dessas pessoas. Eu tenho o nickname deles. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho que me organizar aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas no nome mesmo eu não tenho. Eu tenho só o nick. Ou seja, o nome que você usa no YouTube. Por exemplo, eu não uso meu nome no YouTube, Luiz Carlos Burgos. Apesar que eu tenho um outro canal chamado Luiz Burgos. Mas, nesse canal aqui, eu uso o nome Burgos Eletrônica. Mas não o meu nome. Tá? Mas, é... Às vezes a pessoa coloca outro nome que não tem nada a ver com o nome dela. Um nickname. Nem lembra. Ah, é o Smart. Eu lembro. Você ganhou, né? O multímetro MA55. Nossa, fantástico esse multímetro. Dos multímetros atuais, dos multímetros fabricados recentemente, esse daí é um dos melhores que tem. Então, Raul, eles esquentam mesmo. Esquentam muito mesmo. Aí, era bom você ter um osciloscópio pra você pegar os sinais, pra ver se... O problema tá na placa principal, na tecon. Porque, às vezes, o sinal não sai da placa principal. Pra chegar na tecon. Aí, o problema é na placa principal. Ou o sinal sai da placa principal, chega lá no CI da tecon e não sai do CI da tecon. Ou seja, o problema é na placa tecon. Ou, às vezes, o sinal sai de todo jeito lá e não funciona, o problema é a tela. Por isso que é bom. É o nickname lá, o apelido. Apelido, né? É o apelido do cara. Eu fiquei com esse nome nickname na cabeça porque, assim, quando eu tava lá nos Estados Unidos, a gente usava nickname, 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 e ficou gravado esse nome. E aí, a gente acaba misturando algumas palavras em inglês com o português, né? Então, mas é o apelido mesmo. Os multímetros analógicos são os melhores pra semicondutor. Não, Josivaldo, nunca trabalhei com rádio amador. Não, nunca trabalhei. Beleza, Raul, vamos que vamos. Aí, um osciloscópio, eu acho que deve resolver o seu problema. Por isso que eu falo, pessoal, um osciloscópio, hoje em dia, vale muito a pena você ter porque osciloscópio não... Assim, tem os osciloscópios que são caros, mas pra você trabalhar com TV, não precisa ser um osciloscópio muito caro, pode ser um osciloscópio desses que vem lá da China, por exemplo, que custa aí 300, 400, 500 reais, pra começar, tá ótimo, tá excelente. Depois, conforme a sua necessidade, aí você pode investir num osciloscópio mais caro, mais preciso, com maior banda, tá? Você pode começar com um osciloscópio desses portáteis, daqueles amarelinhos, por exemplo, que mede legal, funciona bem. Depois, de acordo com a sua necessidade, você passa pra um osciloscópio mais... é... mais... não é mais confiável. Você passa pra um osciloscópio de melhor qualidade, melhor resolução, maior banda, etc. Tá? É isso aí. Então, o monitor de tubo, né? É, exatamente. O monitor de tubo aí, dominou o mercado durante muitos anos. Depois, ele foi substituído pelos LCD e LED, né? É, o sugador é... O sugador AFR é maravilhoso, é o melhor que tem no mercado. E não é porque eles vão ser meus parceiros comerciais. Eles são os melhores no mercado mesmo. Eu já tive vários sugadores AFR, e eu tenho um que tá comigo há mais de 20 anos. Beleza, meu amigo. O MOSFET de ser 200 amperes por... Não, claro que não. Não. Porque aonde vai um MOSFET de 200 amperes, é porque a corrente deve ser... O pico dela deve ser pelo menos metade disso aí, né? Então, aí você tem que colocar outro de 200 amperes ou mais. se você falasse um de... Ou pode substituir um MOSFET de 600 volts e 300 amperes por um de 600 volts e 300 amperes, aí sim. O de 200 você pode substituir pelo de 300, mas não o de 200 por um de 30. Tá? Beleza. Pessoal, meus queridos amigos, muito obrigado pela presença de todos aqui na live do canal Burgos Eletrônica. Sim, ô Anselmo. Ah, eu tava esquecendo desse detalhe. Quando eu oficializar a parceria com a EFR, sempre que eu fizer vídeos da EFR, vai ter cupom de desconto deles, tá? Eles vão me mandar os cupom de desconto, eu vou deixar aí na descrição pra você comprar direto da loja deles com desconto. Tá bom? Mas por aqui, quem vier por aqui vai ter o desconto lá. Tá? Vai poder comprar todas as ferramentas lá com desconto. Então, Valtenei, eu já solicitei a EFR, entre outras coisas, a possibilidade de eles me mandarem uma fonte dessa. Se eles me mandarem, claro, eu vou sortear ela. Tá bom? 200 kHz, ô Diogo, pra vários testes ele serve. Tá? Pra alguns testes ele serve. Por exemplo, medir o sinal LVDS, ele serve, algumas fontes chaveadas ele serve também. Tá? Então, João Batista, o curso da TV Samsung a gente tem lá na nossa loja virtual. Tá? Tem o curso da Smart lá, Samsung. Tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. nos veremos aqui na próxima sexta-feira no canal Burgos Eletrônica e durante a semana a gente vai ter os vídeos aí. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de semana e nos vemos aqui na semana que vem no canal Burgos Eletrônica.